Hoje temos tudo completo aqui para a gente começar o nosso ritual. A única coisa que a gente vai precisar fazer é alguns craftsinhos para deixar o bagulho no jeito. E também vou precisar de... como se chama? Aquele negocinho que a gente pegou lá. Olho do fim. Olho do fim, em português. Não sabia o nome em inglês, mas é olho do fim. Tá, eu também preciso de teia. Se não me engano, eu coloquei teia aqui também. Coloquei aqui, ó, teiazinha, pá. E, mano, eu vou fazer um laço. Esse golden laço aqui é a melhor coisa já feita na face da terra. Ele simplesmente captura qualquer animal dentro desse laço aqui, ó, tá ligado? Então, tipo assim, eu não vou precisar ficar trazendo o bichinho, não vou precisar fazer nada disso, porque ele já captura na hora já. Por exemplo, o Júnior fez um filho, né? Será que tem como capturar o filho dele aqui no golden laço? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cadê seu filho? Cadê seu filho? Cadê seu filho? É nosso filho. Capturei. Ele tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Calma aí, calma aí. Tem até um brinquedinho do Jonas aqui, ó. Ele tá preso aqui dentro. Ele tá preso aqui dentro. Eu te devolvo ele com uma condição. Qual? Você vai ter que ir lá encontrar pra mim uma ovelha e prender dentro desse laço, ó. Estou devolvendo ele aqui, ó. Então, ó, acha uma ovelha pra mim e prenda dentro desse laço. Então, ó, pega aí. Não pega? Aí pegou. Tá sequestrado, moleque. Ok. É, Jonas. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui a nossa mesa de encantamento, de boa na lagoa. Pay. E aí, vou precisar de redstone. O nosso ritual, mano, pra ficar completo, vai ter que ser feito à meia-noite. Então, eu tô contando com você, Júnior, que traga essa ovelha pra mim antes da meia-noite pra gente craftar nossas asas. Esquenta, não. Esquenta, não. Antes da meia-noite, por favor. Que hora que é agora, Leco? Aí no jogo. Não faço ideia. Eu achei que você ia tentar adivinhar ou ver em algum lugar. Não. Não, não tem como ver a hora. É, o sol tá onde? Deixa eu ver. O sol tá... Acabou de nascer. Não faço ideia também. Não tá aqui, ó. Acabou de nascer ou ele faz tempo já? Eu acho que tá se pondo. Tem certeza, Becker? Será? Eu acho que tá nascendo. Ele não tá descendo? Tá, Júnior. Eu não tô nem vendo o sol, pra falar a verdade. Eu também não tô vendo o sol, não. Aqui, ó. Por onde eu tô olhando aqui, ó, reto. Eu tô. Eu tô. Não é, ferrou, Júnior. Tá descendo aí o sol. Ferrou. Tá na procura, tá na procura. Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, não. Vamos ter que parar. Não, não, não. Até meia-noite dá tempo. Hum, sei não, hein. Acho que não, hein. Tá muito baixo já. É, tá... Beirando o chão já. Calma aí, esquenta não. Vai dar, vai dar. Confiamos em você, Josen. Tá, enquanto isso, eu tô fazendo aqui o terreno. Pro nosso ritual. Vamos ver se vai dar certo, né? Esperamos que sim. Não pode ter grama, não pode ter nada. Ritual tem que ser feito assim, da forma mais... Amigável possível. Porque... A gente já tá vendendo a nossa alma aqui hoje. Que isso, cara. Nossa senhora. Ritual vendendo a alma à meia-noite. Tá estranho. É, se você fosse vender sua alma hoje, Luquinha, você venderia pelo quê? Só pra saber, senhor. 100 iam lá, hein. 100 iam lá. 100 iam lá. 100 iam, que alma. Tá valendo nada. Tá valendo nada mesmo, hein, filho. 100 iam no pigs, eu pago. E 100 iam lá tá me... Tá valendo nada, hein, cara. Acho que aqui tá bom, pra gente fazer o ritual. Tô esperando a ovelha, Junior. Tá ficando de noite. Ah, calma aí, calma aí. Eu tô na caça de uma aqui também. Se eu achar, eu te aviso, Junior. Hum, não vai ter como, gente. Perdemos. É, eu tô procurando ovelha aqui. Um porco, sei lá, alguma coisa. Vamos ver se funciona, porque eu não sei. Pra mim é só ovelha. Qualquer coisa, uma vaca, qualquer coisa. Começou a aparecer aranha já. Ah, então não vai aparecer. Ah, qualquer coisa, tinha uns 15 cavalos. Eu achei um lobo aqui, será que dá? Pode ser, pode ser. Pega aí, pega ele. Vem aqui, Junior. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos testar, vamos testar. Cadê o lobo? Corre. Hum, eu acho que não é do Mudpacks. É do Mudpack? Não, não. Tem que ser do Minecraft normal. Aí, rodando então, moleque. Pera aí. Ai, caramba. Não vai ter como não, então, gente. Na busca de um animal também. Até a meia-noite dá tempo. Esquenta, não. Não, mas já tá de escuro, mano. Não vai nascer bicho no escuro. Eu acho que não. Poxa, é uma vaca, vaca, vaca. Pega, 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 rápido. Rápido, que tá no meia-noite. Vaca, vaca, vaca. Calma aí, calma aí, calma aí. Pega um laço, vamos ver se vai funcionar. Estamos esperando, então, aqui, a meia-noite. Sabe como que a gente sabe se é meia-noite no Minecraft? Como? Tem que olhar pra cima. Se você olhar pra cima e a lua estiver... Reta? Reta aqui no seu mouse, quer dizer que já é meia-noite. Beleza. Pontinho ali, né? Pontinho não, vai. Deve ser umas 10 horas agora, ó. É, pontinho não. É uma cruz ali, né? É. A mira. A mira. Eu tô com esse divino que seguiu aqui e, por enquanto, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Ah, mano, deu bug aqui. Ferrou. 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 Vou tentar transportar. Nossa senhora, ó. Eu cliquei aqui. Nossa, ainda bem que eu tô aqui no mesmo lugar. É, formiga? Não, calma. Tá quase chegando aqui, ó. Quase, quase. O melhor é a cena de Jesus olhando pra cima. Espera de milagre. Espera de milagre. Mas você que faz a milagre, se você é o Jesus. Tudo no seu tempo, Edu. A espera de milagre. Tudo no seu tempo. Tá, alguém tem uma espada pra me prestar, por favor? Presta só daí, Becker. Aqui, ó. Dropei ali. Vai que não funciona com a outra, né? Tem que ver se a vaca vai funcionar também. Tem esse porém, né? A gente não sabe se qual a vaca vai funcionar. Eu confio que vai, cara. É, é tudo animalzinho de... Vai funcionar, vai funcionar. Como que tá aí? Como que tá aí? Quase, quase. 11 e meia. 11 e meia agora, tá? Baseado em quê? Só se olhar pra cima. 11 e meia? 11 e meia. Tem uma nuvem. Então tá no time. Ai, meu Deus. Aí, começou a ficar brilhando já. Aí. Tá brilhando. Tem que esperar chegar na meia-noite. Quem que tá me batendo, Jesus? Deixa eu ficar perto pra ver a macumba. 11 e 50 e 9. Eu matei a formiga e funcionou. Nem precisava da vaca. Era qualquer coisa. Eu matei a formiga e funcionou. Nossa senhora. Que bom, que bom, que bom. Não sabia. Pra mim, era só ovelha. Qualquer coisa viva que mata aqui, próxima vez a gente vai matar o Luquinha. Ele já tá quase com as mortes de 10, né? Tá 8. Tá ok. Pronto. Acho que deu bom aqui, gente. Deu bom. Fizemos o negócio. Agora é hora do craft. Pra fazer a nossa asinha, a nossa wing, eu vou precisar de um negócio chamado unstable ingote. Ele é um minério que a gente faz e fica pouquíssimo tempo no inventário. Ele explode. Se você deixar muito tempo, daí você morre. Sacou? Então, tipo assim, você tem que craftar rapidão e já craftar já a sua asinha. Eu vou lá craftar a minha primeiro, aí depois vocês fazem a de vocês. Fechou? Eu vou deixar todo mundo fazer, pra ver quem vai conseguir fazer e quem vai conseguir morrer. Meu Deus. Eu tenho quase certeza que o Luquinha vai morrer no meio desse trajeto. Eu vou morrer. Então, vai ser interessante ver essa façanha. Ok. Vou pegar aqui o blocão de ouro. Vou pegar aqui uns ferros. Ferro eu já tenho. E aí, pra fazer esse negócio, gente, ó, eu vou ensinar vocês uma vez só. Pega diamante. Coloca dois diamantes aqui embaixo. Meu diamante tá no baú. Coloca o divino e seguiu aqui em cima. Coloca dois ferros. E aí pega aqui o negócio. Explodiu. Não deu tempo. Ah, poxa. Tô louco, mano. É tão rápido assim? É porque a aranha veio me bater. Vou tentar mais uma vez fazer aqui. Enquanto isso, o Becker fica na contenção aqui defendendo eu, Becker. Tô aqui, tô aqui. Fechou? Vou pegar aqui o minério. Ó, ele tá quase explodindo. Mano, como assim? Tá explodindo muito rápido. É, não tinha ninguém batendo nada agora. Ah, eu já sei que eu tô fazendo errado, Becker. O quê? Eu não posso fechar o inventário. Eu tenho que fazer direto. Ah, se fechar o inventário, ele já... Caramba, tem que ser muito rápido, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Cadê? Ferrou. Eu tô sem... Ah, vai explodir. Nossa senhora. Mano, é muito rápido. O que é isso, velho? Eu fiquei... Rapidão. Daqui, daqui, daqui. Você pegou as coisas, Becker? Botei no baú. As understar. Tá no baú, tá no baú. Ok, vou tentar mais uma vez, então. Agora que eu sei que não pode... Tem que craftar mesmo, de verdade. Não pode... Agora vai. Pegar no... No coisa, agora vai, né? Vamos lá. Ok, colocou aqui. Colocou aqui no meio. Colocou aqui. Colocou aqui. Colocou o ferro aqui. Não é assim! Nether Star, esqueci do Nether Star. Não! Oxi, eu fiz certo! Eu fiz certo! Eu tô lá! Eu explodir! Como assim? What? Acho que explodiu, mas bugou. Eu tinha feito certo, gente. Não é possível. Não, não, eu fiz certo. Dessa vez eu fiz certo. O que que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada. Tá bugado mesmo, ó. Porque eu... Não tô conseguindo apertar o E. Mais uma tentativa. Lá vamos nós, de novo, tentando... O cerro tá acabando. Mas agora eu vou conseguir. Coloca aqui no meio. Coloca aqui. Envolve tudo. Coloca o minério. Coloca o outro. Pay! Fiz! Perfeito! Perfeito! Tô voando, tô voando! Tô voando! Quem que é o próximo? Agora não é que é voar, não é que é voar. Quem que é o próximo? Vai tentar! Presta aí, presta, presta! Cadê? Cadê o Júlio? O Júlio que vai tentar? Aqui, ó. Calma aí, calma aí. É o Wing. Wing, você tem que tentar fazer o Wing. Pera aí. Limpar o inventário aqui. Essa prózinha que nós vamos arrumar. Precisa de diamante, né? Precisa de diamante, ó. Tem diamante aqui. Vou colocar tudo no seu bolo. Vou fazer, hein? Só vai. Eu confio. Confia, Becker. Pera aí. Colocou aqui. Confia, Leco. Confio, confio. Vai lá. Não confia em mim, mas nos outros sim. Vai lá, Josmer. Hum, calma aí. Calma lá, deixa eu pensar aqui. Deu ruim. Não, não dá. Pô, não dá. Até você lembrar do craft, acabou. É só você lembrar que é uma estrela de ouro. Aí no meio da estrela coloca a Nether Star. E aí você coloca engote nas duas pontas de cima. E os dois minérios lá diferentes na ponta de baixo. Ah, pera aí, Júlio. Já foi só a vez. Agora é a vez do Leco. Posso tentar? É a vez do Leco agora. Dá o bagulho pra ele aí, ó. Vai aqui, Leco. Vai aqui. Vou colocar dentro do baú. No baú de cima. Pera aí, deixa eu limpar meu inventário aqui. Tá feia a situação também. Ó, eu vou dar todos os itens que a gente precisa fazer aqui pra você, Leco. Ó o seu sinal, Leco. Tá pronto? Tô pronto. 3, 2, 1. Vai, crafta. Crafta primeiro o ferrinho. Tira ele do inventário. E aí crafta a asa. Ok. Ele tem um tempo. Ele vai explodir se você demorar muito. Ah, tá. Repressão, Leco. Ele tacou o bagulho no chão. Vocês perceberam? Eu vi. Eu vi cair. Ah, eu explodi. Eu fiz, eu fiz. Por que não deu certo? Você fez. É porque você demorou muito pra fazer, então... Tava no craft, né? É, ele ficou piscando aqui quando... Mas não explodiu. Pode apertar essa aqui, que você vai explodir. Fica tranquilo. Morreu. Eu fiquei nervoso. É, você agora, Becker. Vai, o Becker já tá pronto aqui também. Bora. Só preciso do Seguiu. Vem aqui, Leco. Cadê você? Cadê o Leco? Peraí. Tá com o bagulho vermelho aí, Becker? Ou tá com o Leco? Tá aqui, só que eu não tô conseguindo ir no 6 aí, não. Não tá dando... Tá aqui, ó. Tá aqui no chão. Ah. Peraí que eu tô bugado. Tô bugado. Ué, eu não vou nem deixar o Luke tentar isso daí, porque ele não vai conseguir ver. Não mesmo. Eu acho que ele ia tentar. Vai que ele é exceção. Cadê o negocinho, Leco? Aqui, é que eu tava bugado. Pegou aí? Vai lá, Becker. Não, caiu aqui pra mim. Vai que tá com o Luquinha. Caiu no meu pé. Aí, ó. Aqui. Vai lá, Becker. Agora vai. Eu confio. Já sabe, Becker. Tá meio de perto aí, que vai explodir. Não vai explodir, Luquinha. Vamos ver. Tá, eu passo ali, os dois embaixo. O Becker treinou o tempo todo. Enquanto o pessoal tava ali fazendo, ele tava ali. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Coloca aqui. Olha lá, ele fez. Ó, tá na mão, tá na mão. Tá piscando já quase. Vai explodir. Explodiu. Caramba, mas muito rápido. É muito rápido. Ah não, vou ter que tentar de novo. É. Ih, morreu. A Nerd Star ali, ó. Eu falei, gente. Vocês não acreditaram. Que bagulha louca. É muito rápido. Eu falei. Eu falei. Eu queria ver o Luquinha tentando, mas vai ser triste essa situação. Já fez a sua, Junior? Ó, como é que faz, filho? Maravilha, estoura? Deixa eu fazer então. Daqui, daqui. Ou o Leco vai fazer a última vez? Se quiser, eu vou tentar fazer. Aí, ó. Então vai, Leco, vai. Leco vai tentar mais uma vez. Eu confio, Leco. Só vai. Agora vai, hein. Agora vai. Só vai. Mano, tem que ser muito rápido, Leco. Tem que ser muito rápido. Tô ligado. Só vai. Agora eu vou conseguir, cara. Será? Tô nervoso. Tô nervoso. Será? Será que ele vai conseguir? Vai, vai. Confiamos no Leco. Eu acho que ela demorou muito. Tá, Leco. Eu boto fé em você. Acabou, Leco. Consegui! Consegui! Conseguiu? Falei. Falei. Aí, moleque. Daqui, daqui, Leco. Deixa eu fazer a do Junior aqui. Não, não. A asa é sua. Tô nervoso, cara. Desculpa. Me perdoa. Vê se tá funcionando. Vê se tá funcionando a sua asa. Onde que eu coloco ela aqui? No lugar do peitoral? Ou naquele... Nenhum lugar, filho. Ah, só deixar ela no inventário mesmo? Só deixar no inventário mesmo. Vai. Clica, por favor. Igual Game Mod. Igual Game Mod. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu acho que... Peraí que eu vou ter que arrumar meus botones aqui de voar. Não, pô. É só igual Game Mod. Ah, ela voa igual? Aham. É, roubadaça. Caramba. Eu achei que tinha que apertar o botão de fly. Não, ela é roubadaça, filho. Que loucura. Ela voa igual Game Mod. Por isso que ela é difícil de fazer. Junior, prepare-se. O que a do Coffs estará fazendo aqui pra você? Suazinha. Do jeito que tem que ser feita. Com o vidro. Pay, pay. Pay. Pay, 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 pay. 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 Toma, Junior. Tá feita. Falta quem agora? Falta o Luquinha? Eu? Ah, filho. E o Becker também, né? E o Becker também. Tá, beleza. Eu preciso de mais ferro, Becker. Você tem ferro aí? Vixe, eu tenho só um. Você só me deu dois, cara. Eu tinha três. Alguém tem ferro aí? Porque senão você vai ficar sem. Eu já tive uma ideia. De qualquer forma, a gente vai ter que fazer isso mesmo. Então, agora é a hora do momento, né? Eu peguei um monte de miner drills naquela fortaleza. Naquela torre. Vamos bater em tudo aqui. Regaçar tudo pra gente conseguir. Não só ferro, mas também um minério importantíssimo que a gente tava esquecendo. A única forma da gente invocar o The King é conseguindo minerar os minérios do The King. Então, ó. Vou descer aqui. Espero que vocês desçam junto comigo. É muito importante. E quem encontrar o minério do The King, ganha simpão no Pix. Pra cada minério que encontrar. Uh! Tá bom? Muito obrigado a todos. Ok. É isso mesmo. Estão indo aqui agora pra Bedrock. Vou abrir o buraco de número um. Ok. Buraco de número um aberto. Lá na frente, vou abrir o buraco de número três. E a gente vai pegar... Fazer uma fileira. Só de minérios. Pegue todos os minérios de pordinhas que for. Vamos minerar pra caramba. Vamos juntar o máximo de recursos possível. Porque, se vocês quiserem, amanhã a gente pode derrotar o Mobzilla. Se vocês conseguirem também, né? Tem esse detalhe. É, tem isso, né? Conseguimos, ó. Confio, cara. Confio. Eu não confio muito, não. Coloca. Tem 40 anos pra mim esse Minecraft. Como é que você não vai conseguir? Com certeza, filho. É, Luquinha, você... Não sabe o que tá falando? Vocês estão querendo dizer isso, né? É, mais ou menos isso, Luquinha. Você vai ver, você vai ver, Luquinha. Você se confia amanhã. Você se confia. É, vai dar ruim. Pronto. Tô abrindo tudo aqui, então, pra gente minerar o máximo possível de coisas, ó. Aqui tá aberto. Aqui tá aberto. Mano, vamos pegar tudo. Todos os minérios possíveis. Vamos pegar tudo. Eu vou fazer asa pra todo mundo. E a gente vai matar o Mobzilla. Mas, pra isso, encontrem o minério do The King. Porque a única forma da gente conseguir invocar o The King no final, né? De tudo, é encontrando os minérios dele e fazendo um ovinho dele. Porque vai ser difícil pra caramba encontrar o spawn dele. Então é muito mais fácil encontrar os ovinhos que agora. Fechou? Todo mundo preparado? Minado. Apontado? Nem sei mais onde que eu tô indo aqui. Pronto. Pode quebrar, hein? Pode quebrar tudo. Vamos resetar aqui os minérios tudo. E vamos pegar o máximo de coisa possível. Segura. Porque o Koffer tá chegando, menino.